Opa, e aí galera, beleza? Bem-vindo aqui ao episódio 2 da série de Teste em A, o episódio 1 foi de leão, foi um tempinho atrás E bom, já que vocês voltaram ao Teste em A, a série continuou, mas amanhã tem Full Extinction E talvez um vídeo surpresa nessa semana, hein mano, talvez um vídeo surpresa Acho que vocês vão gostar, é, vou colocar meus grafos aqui pra rodar bem melhor, ó Mas aqui aí quando eu jogo o Dinosaur World eu coloco o grafo mais alto E se eu não me engano eu sou um vivo, eu não sei muito de animais, né mas Ah tá, já tem animações pelo visto Só, o único problema é que não sobe muito rápido nesse barro da Hunger Ah, subiu, subiu, subiu Vou ficar comendo aqui Cara, vou testar as animações, né, porque e se o leão vem nos atacar, eu sei lá mano E cara, esse jogo é muito bem feito Eu não gosto muito do Wild Savannah normal, por causa que Tem uns ataques lá que são muito bugados, é, o que eu gosto lá sobre o jogo é que Sim, tem o crocodilo lá, mas o resto eu não gostei, não gosto muito Então, eu vou comer Então vamos aqui, cara, esperar subir Aí depois a gente faz nossa aventura Só mais um pouquinho, cara Só mais um pouquinho E olha, eu tenho uma outra surpresa Dia 4 de setembro, vou viajar E cara, é pra casa do meu amigo Cara, eu me vejo tem dois anos, mano Aí cara, a gente vai fazer vídeo, a gente vai gravar E cara, a gente vai gravar Evolution, tá Os gráficos vai estar no máximo, né Que tem lá o Xbox, eu jogo no PC O Xbox é bem melhor pra jogar Evolution Cara, é, vai ter vídeo de Evolution É, mano Cara, Sandbox Ele tem todos os pacotes lá, cara Então vai ter muito vídeo de Evolution lá Né, cara Então vai ser bem legal É, só espera subir um pouquinho E cara, falta sete dias só pra começar essa maratona Lá na É, maratona Vamos ver Maratona o que? Evolution não Porque não vai ser só Evolution Vai ser outras coisas também Maratona de vídeos, sim Vai ter uns dois vídeos por dia Ou três, talvez Mas Eu vou falar a surpresa dessa semana, tá Eu tô fazendo um filme de Cajuniverse E não é um filme bobão não, mano É um filme mesmo, tá Mas não é de tipo três horas, dois horas Nem uma hora Mas não vai ter partes É só um vídeo mesmo É Um vídeo quarenta minutos, né Um filme lá Cara O filme Eu não vou Eu não vou dar spoiler Mas O trailer Sai essa semana, mano Então Deve ser muito top Agora O único objetivo que eu quero É Achar água Então sim Vou pra lá Porque ali deve ter outros animais Ali naquela pedra Nossa Nossa, a boca nem abre Qual o ataque? Ah, o ataque só dá pra Não Só dá pra atacar quando tiver Outros dinos Perto Não Dinos Dinos Não Outros animais Perto, né Tipo Do meu lado Sei lá Mas se eu Acabar Atacando Tô ferrado Mas ó Uma lata de sardinha Opa Mentira Vocês acabaram de ouvir isso O rugido do Dinossauro De mobile Não me falem Que vocês não ouviram Pelo amor de Deus Eu tava silêncio Tava um silêncio Aí depois Meu Deus Opa Tem alguma coisa Ai meu Deus Ai meu Deus Corre Não Sai daqui Filha puta Ai Não, mano Me ajuda Ah meu Mano, sai daqui Teu Teu bicho Ah, mano Ali tem carcaça aqui Vou te levar, mano Aqui, ó Carcaça aqui Come Ah, mas é um leão Sai de mim Teu Quero falar Palavra Mas não vou Pelo amor de Deus Caraca Tem que ir a falar Eu vou lá Pra ver se alguém Me ajuda Ah, agora eu não sei Fechar o chat Acabou a estamina Ah, ele saiu Corre Isso, búfalo Isso Vai Aêêêêêêêêê Não Ah, mano Mas eles estavam me ajudando Aqui, negão Vai, mano Vai Morre Mano Tô muito feliz, cara Esses burfos tão me ajudando, cara Me deu um alívio agora, mano Tô muito feliz Toma Eita, mas eu sei Mentira que ele morreu Mano Acho que matamos Não Eu não sei Mas, cara Preciso de água Mano Pô, mano Espanhol E o cara Tá me seguindo Mano Eu só quero água Preciso de água Preciso de água Cara, eu vou morrer Cara, eu sei lá onde tem água Acho que tem água Acho que tem água ali, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara, esse jogo Desde a última vez que eu joguei Ficou muito melhor Esse jogo Claro Mas o rabo Mas o rabo Só vamos falar que tá meio estranho Só isso Mas, cara Não é, mano? Não é, mano? Tem água Que milagre Finalmente Mano Aí Agora eu só quero Esperar um tempão Pra eu viver Abre um pouquinho a boca Olha Dá pra ver a boca se mexendo Aê, mano Conseguimos sobreviver, cara E o E o leão quase me matou Então, cara Mas acho que a gente matou ele Eu acho Não sei Pô, mano Se vier um leão, cara Um leopardo Em cima de mim Eu fico muito Aê, conseguimos Vou voltar lá pro meu pack Minha manada Então, beleza Eu ia gostar de ficar nessa área Que tem água E comida Mas eu tô meio solitário, cara Então eu vou voltar lá Mano, é muito fofinho É muito fofinho, cara Imagina um juvenil, mano Cara, eu ia morrer facinho Pra aquele Ali, chegamos Mas tem uma hiena aqui Não gostei Sim, tem Tem BR Sim, tem BR Aê Leão, ele tá aqui Acho que matamos Olá, leão Que tal Tudo bem com você Filho da pô Que isso? Mano, esse jogo é muito bom Virou Virou fossa, mano É, isso Isso que eu sugeri Pra Pra um jogo de Dino Vamos lá, mano Muito bom Muito bom Bom, aqui tá minha manadinha, cara Eu acho que eu vou acabar o vídeo Então foi isso Falou Eu acho que eu vou acabar o vídeo Eu acho que eu vou acabar o vídeo Eu acho que eu vou acabar o vídeo